Boa tarde a todos. Vamos retomar a 26ª Reunião Público Ordinária da Diretoria Colegiada da ANEL. Solicito ao secretário-geral que aprego o primeiro processo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. O primeiro item da pauta dessa sessão respectiva é o processo. O item 5. 48.500.006404.2018-30. Assunto. Recurso administrativo e pedido de medida cautelar interpostos pela SEB Distribuição, SEBD, em face do despacho número 199, barra 2019. Emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT, Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, e Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT, que determinou a assinatura do contrato de conexão às instalações de transmissão, SCT, entre SEBD e a Vale de São Bartolomeu, transmissora de energia SA, VSB, com seis entradas de linha, L na Subestação Brasília Leste. Diretor responsável, relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Informo que é um pedido de sustentação oral para este item. Muito obrigado, senhor secretário-geral. Saúdo todos os diretores. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bem, Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT, Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, SCT, e a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, no uso de suas atribuições delegadas, respectivamente, pelas portarias Aneel 3.924, 3.926, ambas de 2016 e 4.477 de 2017, respectivamente, decidiram, por meio do despacho 199, de 24 de janeiro de 2019, da seguinte forma. Primeiro, indeferir o pleito da SEB Distribuição do oravante denominada recorrente para que a Aneel determinasse a assinatura do contrato de conexão ao sistema de transmissão CCT entre a SEBD e a Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia, considerando quatro entradas de linha na subestação Brasília Leste, e dois, determinar a assinatura do CCT, considerando seis entradas de linha no prazo de 30 dias a partir de sua publicação. Em 7 de fevereiro de 2019, a SEB Distribuição protocolou recurso administrativo contra o despacho em referência, com pedido de efeito suspensivo ao prazo de 30 dias determinado para a assinatura do CCT, considerando seis entradas de linha com a transmissora Vale do São Bartolomeu. Em 15 de fevereiro de 2019, o diretor-geral da Aneel decidiu, por meio do despacho 450, conhecer e negar provimento ao pedido de efeito suspensivo interposto pela recorrente, em função de não terem sido verificados os requisitos necessários, quais sejam fumaça do bom direito e perigo da demora ao seu deferimento. Em 28 de fevereiro de 2019, em atendimento ao despacho 199, foi firmado o CCT entre a SEB Distribuição e a Vale do São Bartolomeu, contemplando seis entradas de linha na subestação Brasília Leste. Em 8 de abril de 2019, mediante a nota técnica 190, conjunta entre as três áreas, SRT, SCT e SFE, foi analisado o recurso administrativo da recorrente, recomendando a essa relatoria a manutenção da decisão proferida por meio do despacho 199. Na sequência, em 22 de abril, por meio de sorteio público, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 17 de maio de 2019, a pedido da recorrente, foi realizada a reunião na Aneel para tratar do assunto em referência. Em 22 de maio de 2019, a SEB protocolou, por meio da carta 172, pedido de medida cautelar, solicitando que o CCT firmado com a VSB seja aditivado, no sentido de contemplar apenas quatro entradas de linha, em vez de seis entradas de linha na subestação Brasília Leste. Em 27 de maio de 2019, no sorteio 20, o pedido de medida cautelar foi a mim distribuído por conexão, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização 18. Em 3 de junho de 2019, a Aneel Distribuição Goiás, doravante denominada Aneel Goiás, apresentou solicitação por meio da carta Aneel 72 para conexão na SE Brasília Leste, no Vale do São Bartolomeu, da linha de distribuição 138 KV Tiquira Brasília Leste, a partir de 2021, utilizando, para tanto, uma das seis entradas de linhas disponíveis para a série. Em 9 de setembro de 2019, a SRT expediu o ofício 112, tanto para a SEB Distribuição, quanto para a Vale do Sao Bartolomeu, para manifestação quanto à possibilidade da Aneel Goiás utilizar uma das seis entradas de linhas disponíveis à SEB Distribuição, a partir de 2021. Em 21 de outubro de 2019, a SEB manifestou-se por meio da carta 358, não vislumbrando óbvices ao atendimento da solicitação da Aneel Goiás para a utilização de uma entrada de linha na SE Brasília Leste. A Vale do São Bartolomeu, por sua vez, em 16 de dezembro de 2019, apresentou o entendimento de que deveria ser avaliado a ampliação de uma nova entrada de linha para atendimento à solicitação da Aneel Goiás, além das seis ELs disponíveis à SEB Distribuição. Em 20 de fevereiro de 2020, também a pedido da SEB, foi realizada a nova reunião na Aneel para apresentação de elementos complementares ao seu recurso administrativo. Em 25 de março de 2020, mediante nota técnica 21, a SRT avaliou a possibilidade da utilização de uma entrada de linha existente na SE Brasília Leste pela Aneel Goiás, recomendando assim o seu deferimento. Em 8 de maio de 2020, por meio do Memorando 1128, minha assessoria solicitou à Procuradoria Federal manifestação jurídica sobre o processo, especialmente dos pontos formulados no referido Memorando. Em 12 de junho de 2020, a pedido da Vale do São Bartolomeu, foi realizada a reunião remota por videoconferência, com o objetivo de apresentar suas considerações, principalmente sobre os questionamentos formulados no supracitado Memorando. Em 16 de junho de 2020, a Procuradoria Federal, junto à Aneel, emitiu o parecer 161, mediante o qual apresenta a resposta aos questionamentos contidos no Memorando 128 da assessoria da diretoria da Aneel. Em 30 de junho e 7 de julho de 2020, inscrevi o processo na pauta da 23ª e 24ª RPO, respectivamente. Porém, decidi posteriormente retirar o processo de pauta. A primeira retirada de pauta ocorreu em função de pedido da SEB, uma vez que a empresa argumentou estar muito instava, muito envolvida com o dimensionamento dos recursos do empréstimo da conta COVID, por essa razão pediu que tirássemos o processo de pauta. E na 24ª reunião pública ordinária da diretoria da Aneel, tive de me ausentar a audiência, razão pela qual retirei este e outros processos da pauta da diretoria da Aneel. senhores diretores, é o que nós temos a relatar. Nós temos um pedido de sustentação oral feito pela SEB Distribuição pelo senhor César Dutra Munhoz. Solicito a equipe técnica que ponha o vídeo no ar, por favor. Bom dia a todos. Inicialmente agradeço a Aneel pela oportunidade da sustentação oral. Estamos aqui para tratar do processo 48500-006404-2018, que trata da assinatura de CCT entre a SEB Distribuição e a Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia, na subestação Brasília Leste. Na verdade, apesar do tema tratar da assinatura do CCT entre a distribuidora e a transmissora, trata-se de um problema bem mais atípico dentro do nosso setor, pois, na verdade, o que há hoje é uma subestação de transmissão construída com seis entradas de linha, quando, na verdade, a distribuidora entende que solicitou apenas quatro entradas de linha para essa subestação. Portanto, haveriam duas entradas de linha no lado de 138 dessa subestação em que não haveria usuário definido para tanto. Aqui, passando de maneira bastante simplificada, sobre o processo para novos empreendimentos de transmissão. Nós temos, inicialmente, a fase de estudos, onde há uma participação ativa dos agentes, a elaboração de cenários de estudos, há uma consulta de informações muito forte realizada pelos interessados. Posteriormente, ocorrem as solicitações dos agentes. Então, existe um trâmite formal de solicitação de acesso, no qual os agentes podem, perante o OMS, requerer acesso ao sistema de transmissão. Depois, há a fase de audiência pública, onde deveriam ser divulgadas todas as informações relevantes aos agentes envolvidos e a toda a população em geral que deseja participar do processo. Então, há a publicação do edital. A publicação do edital já é uma fase um pouco mais direcionada aos proponentes e àqueles que desejam adquirir os lotes que vão ser colocados no edital. Depois da realização do edital, há a assinatura dos contratos de concessão com aqueles que se sagraram vencedores. Há, então, dentro da parte de acesso ao sistema de transmissão, a emissão do parecer de acesso e, por fim, a assinatura do contrato de conexão às instalações de transmissão, CCT, entre os acessantes e a transmissora. No caso específico, nós tivemos na fase de estudos que a SEB participou do estudo coordenado pela EPE, ocorrido em 2012. Ele teve a sua primeira revisão publicada em 27 de junho de 2012 e a sua revisão 1 publicada em 27 de novembro de 2012. Na revisão 1, foi acrescentada a parte 2 ao relatório, que tratava do atendimento ao critério N-2. Esse estudo previa a existência de quatro entradas de linha na substituição Brasil-Leste, conforme a gente pode perceber pelo quadro abaixo. Daqui pulamos direto para a fase de audiência pública. A audiência pública desse leilão foi publicada em 8 de maio de 2013, com prazo de contribuição até o dia 17 de maio de 2013. Cabe ressaltar que, na época, eram divulgados apenas a minuta do edital nas audiências públicas. Os anexos não constaram na audiência pública, como inclusive pode se verificar na figura abaixo. A documentação do edital de leilão que contém o número de entradas de linha no lado de 138 da subestação Brasil-Leste, ela consta apenas no anexo 6B, e esse não estava disponibilizado na fase de audiência pública. Daqui, voltamos para a fase de estudos, porque, posteriormente, à abertura de audiência pública, no dia 16 de maio de 2013, a SEB enviou uma carta ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, com o assunto Consulta de Acesso à Nova SE Brasília Leste 500-138KV. E aqui destacamos dois trechos dessa carta. No parágrafo 4º, onde dizia Inicialmente, estima-se que sejam necessárias seis entradas de linha para a SEB nesse novo ponto de suprimento, e mais à frente, em outro parágrafo, quando dizia Com a previsão de licitação em junho de 2013 dessas obras da Rede Básica, entendemos que já houve uma reprogramação desses investimentos, o que impactará as nossas previsões iniciais. E ainda, destacamos aqui o trecho do PRO-RETE que trata da consulta de acesso, no qual é dito no PRO-RETE que a consulta de acesso tem como objetivo consolidar a documentação, as informações, os estudos e os dados necessários à formalização da solicitação de acesso. Trata-se, portanto, de uma parte opcional do processo. A consulta de acesso serve exatamente para que os acessantes busquem informações necessárias para a realização dos seus estudos e possam, posteriormente, realizar a formalização da solicitação de acesso. E a própria Carta da SEB deixa bem claro que as seis entradas de linha eram uma estimativa para esse novo ponto de suprimento e que, inclusive, com a licitação que estaria ocorrendo em junho de 2013, certamente haveria necessidade de uma reprogramação dos investimentos que a distribuidora teria capacidade de realizar. Ainda no tocante à consulta de acesso, no mesmo dia em que ela foi protocolada no OMS, o Ministério de Minas e Energia encaminhou por e-mail essa mesma Carta protocolada pela SEB no OMS à ANEL. Então, no dia 20 de maio de 2013, a ANEL encaminhou um ofício ao MME informando que a solicitação de acesso da SEB na SE Brasileste ainda seria realizada e que receberam deste Ministério cópia por e-mail da correspondência 58-2013 da SEB para o OMS sobre consulta de acesso, bem como solicitando informações. Ainda, o ofício da ANEL indica ao MME que ela resolverá adotar a necessidade de seis entradas de linha com base nessa consulta realizada. Vamos, portanto, à publicação do edital do leilão de transmissão. Ele ocorreu em 12 de junho de 2013. Foi publicado o leilão de transmissão número 2 de 2013, no qual o lote B tratava das instalações da SE Brasileste. No dia 28 de junho de 2013, portanto, antes da realização efetiva do leilão de transmissão, a SEB formalizou a solicitação de acesso junto ao OMS com quatro entradas de linha na subestação Brasília Leste. Por fim, no dia 12 de julho de 2013, ocorreu o leilão e a Vale do São Bartolomeu garantiu o lote B. Ainda, no dia 17 de julho de 2013, o OMS protocolou uma carta na ANEL informando que a SEB solicitou recentemente ao OMS acesso em quatro bays de 138 na futura subestação Brasília Leste, tendo informado que tal conexão foi recomendada em estudo de planejamento da EPE, que trata da expansão do sistema elétrico como solução estrutural para o suplimento às cargas da região central de Brasília. Agora, apenas em 9 de outubro de 2013, a VSB assinou o contrato de concessão número 14 de 2013 com o poder concedente, no entanto, sem qualquer alteração aos termos originais do edital, ou seja, foi assinado o contrato de concessão mantendo-se as seis entradas de linha que haviam sido publicadas na abertura do edital. Ainda, esse contrato de concessão previa um prazo de 60 dias para assinatura dos CCTs com os agentes envolvidos. Em 11 de junho de 2015, ou seja, já dois anos depois, o NS emitiu o parecer de acesso. O parecer de acesso contemplava quatro entradas de linha conforme a solicitação da SEP e não havia qualquer ressalva em relação a esse pedido feito pela distribuidora. Ainda, no dia 19 de setembro de 2016, o NS emitiu a revisão do parecer de acesso no qual foi alterada a data da entrada em operação e, novamente, não foi feito qualquer ressalva em relação à quantidade de entradas de linha. No tocante à assinatura do CCT, a SEP iniciou a cobrança pela elaboração de CCT junto à transmissora em 29 de 12 de 2016. A SEP enviou a primeira minuta do CCT em 10 de janeiro de 2017, aqui lembrando que o contrato de concessão da transmissora determinava que em 60 dias da assinatura do contrato de concessão que ocorreu em 2013, o CCT deveria ter sido assinado com os agentes. Ainda assim, a energização da SEP Brasília Leste ocorreu em 18 de fevereiro de 2018 e a primeira resposta que a SEP obteve da transmissora avaliando a minuta que havia sido enviada ocorreu apenas em 22 de março de 2018. Em razão da fiscalização que ocorria na transmissora decorrente de alguns atrasos e da energização já ocorrida, houve envolvimento da SFE no ajuste do CCT entre a transmissora e a distribuidora, mas a divergência no número de entradas de linha acabou por impedir a assinatura desse instrumento. Em 29 de janeiro de 2019, foi então publicado o despacho 199, no qual a ANEL determinou a assinatura do CCT em até 30 dias contemplando as seis entradas de linha de concessão com a 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 também com o ministério 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 também E com base em tudo, todas as informações, todas as informações. E com base em tudo, todas as informações, todas as informações, todas as informações. E com base em tudo, todas as informações, todas as informações. Recebe a informação de todos os agentes envolvidos, seja da SEB, outras distribuidoras envolvidas, as transmissoras, consumidores, da EPE, do ONS. E com base em todas as informações recebidas, ela a compila e publica, então, o leilão de transmissão. A SEB, portanto, não possui informações suficientes para analisar com precisão as informações que são divulgadas em um leilão. A solicitação da SEB, formal, no termos do PRORET, foi de quatro entradas de linha. E nesse ponto, a partir da publicação do edital do leilão, como ele foi publicado com seis entradas de linha, não cabia a SEB identificar se havia um erro nessa informação. Até porque as demais entradas de linha, acima das quatro que a SEB solicitou, poderiam ter sido solicitadas por outras distribuidoras ou, inclusive, por consumidores que têm prerrogativa de acesso ao sistema de transmissão. Inclusive, em tratativas mais recentes, a Enel Goiás, que faz divisa com a área de concessão da SEB, já manifestou interesse em acessar uma entrada de linha nessa subestação de Brasília Leste. Portanto, aqui apresentamos as nossas considerações finais. A SEB realizou consulta de acesso com seis entradas de linha e um documento enviado à ONS. Antes da realização do leilão, a SEB apresentou formalmente a sua solicitação de acesso com quatro entradas de linha. Ainda antes da assinatura do contrato de concessão da transmissora com o poder concedente, a ONS notificou à ANEL que a SEB havia solicitado quatro entradas de linha na subestação Brasília Leste. A transmissora, por sua parte, também descumpriu o contrato de concessão quando ela não cumpriu o prazo de 60 dias para assinatura do CCT, o CCT que foi assinado apenas cinco anos depois. Ela, inclusive, sofreu uma fiscalização por parte da ANEL, na qual foi multada em R$ 6.800. E aqui cabe destacar que o pagamento dessas duas entradas de linha que a SEB realiza mensalmente e que entende ser indevida, elas custam cada entrada de linha aproximadamente R$ 20.000 mensais. Ainda, entre 2015 e 2018, todos os pareceres de acesso e revisões válidas emitidos pelo ANS indicavam quatro entradas de linha e não havia nenhuma ressalva quanto a isso. Portanto, aqui apresentamos os pedidos da distribuidora. Pedimos que a ANEL determine que o CCT seja assinado contemplando a quantidade de quatro entradas de linha conforme definido em estudo da EPE, conforme solicitação de acesso da distribuidora, elaborada de acordo com os procedimentos de rede e conforme parecer de acesso e revisões do ANS. Alternativamente, que se determine o reconhecimento tarifário, desde o início do seu pagamento, dos encargos de conexão dos dois bens excedentes até a conexão de um novo cessante, para que não haja desequilíbrio financeiro na concessão da distribuidora. Bom, sendo esses os argumentos que tínhamos para trazer hoje, agradecemos novamente a oportunidade da sustentação oral e ficamos à disposição. Muito obrigado. Então, a gente que agradece ao representante da SEB, o doutor César Duta, pela sustentação oral que acabou de promover, e passamos a palavra à Procuradoria. Boa tarde, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, demais diretores. Muito obrigado, César. Apesar de ter tido falhas no vídeo, nós pudemos compreender bem a mensagem. Esse caso é um caso que não é simples. Nós discutimos muito internamente, com a área técnica internamente, na Procuradoria também. Ao final, mantivemos a conclusão expressa em parecer, já mencionada pelo diretor-relator, de que deve ser mantida a responsabilização da SEB pelo pagamento de todos os encargos de conexão, devidos em razão da construção de instalação de transmissão para seu uso exclusivo. Isso porque o poder concedente determinou a licitação e construção da subestação Brasília com seis entradas de linha apenas por conta da consulta formal realizada pela SEB, às vésperas da publicação do edital, o qual ressalte essa subestação, o leilão dela estava sendo realizado para atender exclusivamente às cargas da área de concessão da SEB. E a SEB, ao identificar que, em vez de seis, precisava apenas de quatro, ela deveria ter participado ativamente de todo o processo. No entanto, encaminhou apenas um comunicado ao NS que não promovia a licitação e, portanto, o leilão terminou sendo realizado com seis entradas de linha e o contrato foi assinado nesses termos. Então, essa é a posição da Procuradoria alinhada com a posição da área técnica. Sandoval está sem som. Obrigado, doutor Júlio. Eu estava dizendo que eu agradeço ao doutor César Dutra pela sustentação oral promovida em nome da SEB e distribuição. Pedimos desculpas aí, como já foi falado, com os problemas técnicos que estamos tendo hoje. Também agradeço a manifestação do Procurador-Geral da ANEL, doutor Luiz Eduardo Diniz Araújo. E passo agora a leitura da fundamentação do voto. O processo consiste na análise do recurso administrativo e do pedido de medida cautelar interposto pela SEB e distribuição em face do despacho 199 de 2019, emitido pela SRT, SCT e SFE, que indeferiu o pleito para que a ANEL determinasse a assinatura do contrato de concessão ao sistema de transmissão, CCT, entre a SEB e distribuição e a Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia, SA, considerando quatro entradas de linha na subestação Brasília Leste. Adicionalmente, considerando solicitação complementar interposta pela ANEL Distribuição Goiás, foi avaliada também a possibilidade da ANEL Goiás utilizar uma das seis entradas de linha disponíveis à SEB e distribuição a partir de 2021, para a conexão da futura linha de distribuição em 138 KV e Tiquira, Brasília Leste. Ao avaliar os autos do processo, encaminho decisão no sentido de, primeiro, conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela recorrente, em face do despacho 199 de 2019. 2. Autorizar a utilização de uma das seis entradas de linha em 138 KV na subestação Brasília Leste pela ANEL Goiás, atualmente destinada à SEB e distribuição. E 3. Declarar, por exaurimento da finalidade, a perda de objeto do pedido de medida cautelar apresentado pela SEB e distribuição, pelas razões e motivações que apresentarei a seguir. Quanto da admissibilidade, partindo direto ao item 26, verifica-se que a recorrente interpôs recurso tempestivamente em 7 de fevereiro de 2019 e, desta forma, preenchidos os requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse, merece, pois, o conhecimento do recurso administrativo. Quanto ao pedido de medida cautelar, a SEB fundamentalmente requer a concessão de medida acautelatória com o objetivo de determinar que o CCT firmado com a VSB seja aditivado para contemplar somente quatro entradas de linhas na subestação Brasília Leste. No exercício do poder geral de cautela, são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código de Processo Civil, respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo. Especificamente, tem-se que os requisitos para o deferimento de medida cautelar são a verossimilhança das alegações apresentadas, conhecido como fumaça do bom direito, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o perigo da demora. Ocorre que, na situação em comento, a instrução processual se encontra robusta, o que viabiliza o julgamento antecipado do mérito acerca do pedido principal e, portanto, não serão examinados os pedidos acautelatórios, todavia, sim, as próprias análises meritórias desta demanda, resguardando-se a efetividade, a prestação da tutela administrativa e a devida celeridade processual. Por conseguinte, declara-se, por exaurimento de finalidade, a perda de objeto do pedido de medida cautelar, apresentado pela SEB, com fulcro no artigo 52 da Lei nº 9.784, de 1999, o artigo 14 do caput da norma de organização 1 da ANEEL, com redação dada pelo anexo da resolução normativa ANEEL 273, de 2007. E aqui eu acrescento também que, para análise deste processo, além da análise técnica que foi exaustivelmente realizada, eu, particularmente, e minha assessoria, atendemos os agentes envolvidos, tanto o SEB como a VSB, em três ocasiões, duas com a SEB e uma com a transmissora, e também, como foi citado na leitura do relatório, a análise deste processo também constou de análise da Procuradoria Federal da ANEEL, que opinou favoravelmente a instrução aqui trazida. Quanto ao mérito, a SEB Distribuição traz em seu recurso a necessidade de que o CCT, assinado com a VSB, contemple somente a quantidade de quatro entradas de linhas na subestação Brasília Leste, considerando, em suma, primeiro, que a audiência pública 42 de 2013 não possuía documentação que permitisse verificar o quantitativo de entradas de linha na subestação Brasília Leste. Dois, o processo específico do leilão 2 de 13 não possuía documentação que demonstrasse a alteração no quantitativo de entradas de linha. Três, a quantidade de acesso, a consulta de acesso realizada pela SEB Distribuição não possuía a intenção de subsidiar a alteração de escopo do leilão de transmissão. Quatro, a solicitação de acesso foi formalizada antes da realização do leilão. Cinco, o ANS notificou a ANEEL antes da assinatura do contrato de concessão 14 de 2013. E, por fim, seis, a revisão 2 do parecer de acesso ocorreu com fundamentação indevida. Preliminarmente, destaco que todos os itens trazidos pela recorrente foram devidamente analisados pelas áreas técnicas da ANEEL em nota técnica conjunta sob a numeração 190 e corroborados e robustecidos com opinião favorável trazido no bojo do parecer 161 da Procuradoria Federal os quais passo a análise. Com relação ao item 1, verificou-se que, de fato, no momento da abertura da audiência pública 42 de 2013, a documentação disponibilizada não discriminava as instalações a serem leiloadas. Contudo, tal situação não é capaz de justificar a ausência de manifestação da SEB Distribuição, pois, conforme se observa na cronologia dos fatos, a recorrente formalizou em 28 de junho de 2013 solicitação de acesso ao ONS contemplando quatro entradas de linha na subestação Brasília Leste. Ação esta realizada após a publicação do edital do leilão que foi em 12 de junho de 2013, o qual já apresentava todo o rol de instalações componentes do certame, e que indicava a necessidade de seis entradas de linhas na subestação Brasília Leste. Ademais, como bem observado pelas áreas, até o dia 24 de junho de 2013 estava aberto o período de solicitação de esclarecimentos sobre o edital, e que dava oportunidade de questionamentos por parte de todo o público. Assim, havia possibilidade de consulta sobre as instalações de transmissão, as quais se conectaria a SEB Distribuição, de forma prévia ao certame e à assinatura do contrato, bem como, no presente caso, antes mesmo de sua solicitação de acesso, possibilitando fazer questionamentos que desejasse sobre as instalações da subestação Brasília Leste. Ao avaliar o caso concreto, a Procuradoria Federal apresentou entendimento neste sentido, ao afirmar que, abre aspas, ainda que a documentação completa apenas tenha sido disponibilizada quando da publicação do edital, naquela ocasião, a interessada poderia, ou melhor, deveria ter formulado questionamentos ao edital, ao verificar que estavam sendo previstas seis entradas de linha e não quatro, como inicialmente constava nos estudos realizados pela EPE, em conjunto com a concessionária. Ainda mais quando, poucos dias antes da publicação do edital, a SEB havia encaminhado uma correspondência formal ao ONS, destacando a sua estimativa de necessidade de seis entradas de linha para a subestação Brasília Leste, fecha aspas. Para o item 2, a afirmação da recorrente de que o processo específico do leilão de transmissão 2 de 13 não possuía documentação que demonstrasse a alteração no quantitativo de entradas de linha, baseada fundamentalmente pelo fato de não constar a nota técnica 149 de 2013 da SCT, que justificava a alteração do quantitativo de entradas de linha na subestação Brasília Leste de quatro para seis entradas de linha, também não merece prosperar. Tal situação foi esclarecida na nota técnica conjunta 190 da SRT, SCT e SFE, onde pontuou-se que a nota técnica 149 de 2013 estava, sim, juntada ao processo 48.500.006250 de 2012, o qual tratava especificamente da instrução do lote, objeto do contrato de concessão 14 de 13, juntamente com a carta 58 de 13 da SEB Distribuição, que aqui, no caso, refere-se à consulta de acesso. Além disso, a citada nota técnica também foi encaminhada ao Tribunal de Contas da União, por meio do ofício 437 da SCT. No tocante ao item 3, quanto à afirmativa de que a consulta de acesso realizada pela SEB Distribuição não possuía a intenção de subsidiar a alteração do escopo do leilão de transmissão, entendo que a ANEL, ao receber do Ministério de Minas e Energia, a carta da SEB Distribuição intitulada, abre aspas, consulta de acesso na subestação Brasília Leste, fecha aspas, na qual constava a estimativa de utilização de seis entradas de linha nessa subestação, no decorrer da audiência pública 42 de 13, acertadamente e de forma motivada, propôs a alteração do escopo do referido lote. Inicialmente, cabe destacar a manifestação da Procuradoria Federal da ANEL, por meio do parecer 161, de que todo o processo do leilão de transmissão foi realizado de maneira expedita, tanto que a própria solicitação de acesso realizada pela recorrente apenas foi feita após a publicação do edital, o que reforçava a necessidade de observância da adequação de suas necessidades ao que estava sendo licitado. Portanto, se a SEB-distribuição não tivesse a intenção de alterar o quantitativo de entradas de linha na subestação Brasília Leste, ela deveria ter manifestado oposição quanto a esta decisão, onde já se demonstrou que ela teria tido tempo hábil e oportunidades suficientes para tanto. também não merece prosperar a argumentação da recorrente de que, como o número de entradas de linha na subestação Brasília Leste era superior à sua necessidade, a distribuidora não tinha motivos para se manifestar, pois as duas entradas de linha adicionais poderiam ser oriundas de outros acessantes. Essa afirmativa não traz coerência quando avaliamos o estudo da EPE que se referiu a esta ampliação, o estudo 23, revisão 1, de 27 de novembro de 12, pois fica evidenciado nesse estudo que a subestação Brasília Leste foi recomendada como parte de solução para atendimento à área do Distrito Federal, com base em estudo do qual participou a própria SEB distribuição e que só abrangia a sua área de concessão, a qual estava sendo colocada sob critério diferenciado de confiabilidade, aqui o critério N-2. Adicionalmente, ficou demonstrado nos autos que o referido estudo previa no horizonte até dezembro de 2016 a utilização de seis entradas de linhas na subestação Brasília Leste por parte da SEB distribuição. No que tange aos itens 4 e 5 de que a solicitação de acesso contemplando quatro entradas de linha foi formalizada antes da realização do leilão de transmissão e que o ONS informou a ANEEL sobre essa solicitação antes da assinatura do contrato de concessão 14 de 2013, faz-se importante observar que independentemente do momento em que a solicitação de acesso foi feita pela SEB distribuição ou que a ANEEL tomou conhecimento a carta do ONS ela é meramente informativa retratando tão somente o processo de acesso ao sistema de transmissão processo esse que tem o ONS como responsável pela administração do acesso ao sistema de transmissão por fim quanto ao item 6 a SEB distribuição contesta a emissão pelo ONS da revisão 2 do parecer de acesso em 26 de outubro de 2018 evocando para tal o item 6.4.9 a linha A do submódulo 3.3 dos procedimentos de rede para alterar o parecer de acesso vigente com a finalidade de contemplar 6 entradas de linha e não 4 entradas de linha na subestação Brasília Leste relembrando a cronologia em 11 de junho de 15 o ONS emitiu o parecer de acesso da SEB distribuição na subestação Brasília Leste contemplando 4 entradas de linhas e em 19 de dezembro de 2016 o ONS emitiu a revisão 1 do referido parecer de acesso alterando a entrada a data de entrada de operação mas mantendo as 4 entradas de linha na subestação Brasília Leste a despeito da SEB distribuição entender que em nenhum momento estou informações incorretas o que possibilitaria a revisão do parecer pelo ONS o que se verifica inicialmente é que a distribuidora não teve a devida gestão de seu acesso uma vez que solicitou apenas em 2018 a revalidação do parecer de acesso cuja revisão foi emitida em 2016 isto é já vencido os prazos de solicitação da revalidação portanto conclui-se que o ONS buscou corrigir de ofício a emissão do parecer de acesso para a SEB distribuição em discordância com o parecer de acesso 14 de 13 da VSB a fim de evitar que a SEB tivesse que fazer nova solicitação de acesso na subestação Brasília Leste diante do exposto torna-se clara e evidente a omissão da SEB distribuição ao longo de todo o processo e implantação das obras relativas à subestação Brasília Leste destaco que somente em 2018 após a conclusão das obras por parte da VSB e após ter sido constatado pelo SFE que o CCT não havia sido assinado a SEB distribuição entrou completo na ANEEL para que o CCT fosse assinado com quatro e não seis entradas de linha desse modo não merecem ser acolhidos os argumentos apresentados pela SEB distribuição em sede de recurso administrativo restando configurado a necessidade de manutenção do CCT assinado entre a SEB distribuição e a VSB contemplando as seis entradas de linha na subestação Brasília Leste e aqui fazer aqui senhores diretores alguns comentários a respeito dessa primeira parte do voto e também da manifestação do doutor César Dutra da SEB então percebemos que uma uma ampliação de uma ampliação de porte é feita dentro da área de concessão onde há apenas uma distribuidora conectada onde era ou deveria ser de conhecimento da distribuidora em face das exigências governamentais de robustecimento da confiabilidade da capital federal com o critério N-2 foi dimensionado pelo poder concedente pelo Ministério de Minas e Energia subsidiado pela EPE um estudo que atendesse esse critério de planejamento ora é impossível um estudo dessa magnitude ser feito sem a participação sem a manifestação da distribuidora e o que fora feito quando indicou a necessidade de quatro entradas desculpe de seis entradas de linha ocorre que depois que o processo tomou a sua dinâmica própria a empresa simplesmente não acompanhou diligentemente as ações tomadas pelo poder concedente e pela Agência Nacional de Energia Elétrica quando da contratação da expansão ou seja a empresa deveria ter acompanhado de forma diligente o leilão sabidamente a subestação o reforço era para atender a sua área de concessão então não se consegue imaginar que a empresa não tivesse feito as diligências necessárias ou seja fica aqui uma mensagem importante para essa distribuidora e para as demais que a contratação que fora feito terá que ser paga pela distribuidora porque foi para atender o seu mercado e de forma justa e correta ela não poderá passar para os consumidores do Distrito Federal a sua ineficiência na gestão da sua contratação de atendimento a sua área de concessão ou seja essa ineficiência terá que ser arcada integralmente pela distribuidora adicionalmente considerando que o CCT é um contrato bilateral com responsabilidade conjunta para sua assinatura neste caso entre a VSB e a SEB distribuidora e que a assinatura do CCT é uma das etapas do cronograma do contrato de concessão 14 de 13 da VSB questionou-se a Procuradoria Federal sobre as responsabilidades da transmissora na implantação do empreendimento e aqui o ponto específico senhores diretores dessa versou da seguinte forma como o CCT a sua assinatura depende de duas partes como ele fazia parte do das etapas do contrato a dúvida que tive e que formulei a Procuradoria era se as obrigações seriam para frente ou para atrás ou seja do momento da assinatura do do CCT em diante ou se seria uma assinatura com efeitos retroativos primeira pergunta foi considerando que o CCT é uma das etapas do cronograma do contrato de concessão 14 de 13 que de acordo com a regulamentação vigente a transmissora não deveria implantar as obras de acesso sem ter assinado o CCT com a distribuidora qual a responsabilidade da transmissora no presente caso segundo questionamento a transmissora deveria cumprir o estabelecido no contrato de concessão na íntegra sem assinatura do CCT não deveria a transmissora somente implantar as obras dedicadas para uso da distribuidora após o CCT ser assinado e por fim o CCT é um contato bilateral assinado neste caso entre a VSB e a SEB distribuidora considerando que a responsabilidade é conjunta para a sua assinatura a qual somente ocorreu em fevereiro de 2019 por determinação da ANEEL é correto que o pagamento das entradas de linha ocorra de forma retroativa a data do TLP qual seja fevereiro de 2018 ou deveria ser a partir da sua assinatura diante desses questionamentos a Procuradoria Federal manifestou-se como SEG abre aspas assim no item 20 da manifestação da Procuradoria apesar da resolução normativa 281 de 99 prever como responsabilidade tanto da transmissora como do usuário do sistema de transmissão a celebração do CCT observa-se que houve descumprimento do contrato por parte da transmissora diante disso inclusive houve fiscalização da ANEEL a VSB transmissora que culminou com a aplicação de multa conforme transcrito abaixo assim a transmissora foi devidamente responsabilizada pelo atraso na celebração do mencionado CCT a multa aplicado nos autos do processo 48.500 001320 de 2018 já foi inclusive devidamente quitada a responsabilidade pelo pagamento dos encargos de conexão é do usuário que deve ressarcir a transmissora a partir do momento em que teve autorizada sua entrada de linha em operação comercial a parcela de responsabilidade pelo atraso na assinatura do CCT foi devidamente cobrada da transmissora entretanto tal atraso não pode ser utilizado pela SEB distribuição para eximir-se do pagamento de encargos que são reconhecidamente de sua responsabilidade ou seja o fato de ter havido uma irregularidade em relação a data da celebração do CCT não exime a usuária do sistema de transmissão pelo pagamento dos encargos devidos desde o momento em que efetivamente a transmissora tem direito de recebê-los ou seja após a entrega para a operação comercial devidamente reconhecido pelo operador nacional do sistema elétrico registre-se novamente que a transmissora construiu as seis entradas de linha de acordo com o previsto em seu contrato de concessão sendo-lhe portanto devido o justo ressarcimento pelo serviço realizado o fato do contrato ter sido assinado em momento inoportuno ainda que seja devido a inércia de ambas as partes não posterga a necessidade de pagamento dos encargos de conexão desde a entrada em que obteve o termo de liberação provisório conforme regulamentação fecho aspas da manifestação da Procuradoria Federal transcrita no presente voto conclui-se portanto que apesar da VSB ter dado andamento às obras dedicadas para uso da SEB distribuição sem que não tenha havido a prévia assinatura do CCT cuja assinatura é também uma das etapas do cronograma do seu contrato de concessão 14 de 13 já houve a responsabilização e aplicação de penalidade em função do atraso da assinatura do competente CCT finalmente solidifica-se o entendimento de que o atraso em relação a data de celebração do CCT não pode portanto eximir a SEB usuária do sistema de transmissão pelo pagamento dos encargos que são reconhecidamente devidos desde o momento em que efetivamente a transmissora tem o direito de recebê-los ou seja desde o momento em que a transmissora teve autorizada sua entrada em operação comercial conforme respectivo termo de liberação com relação ao pedido trazido na sustentação oral de que a SEB pague os encargos e ao mesmo tempo repasse aos consumidores não é possível aceitar há uma regulamentação ordinária que disciplina a matéria e o consumidor somente poderá pagar por ativos que estejam efetivamente em serviço não faz nenhum sentido é contra intuitivo que o consumidor pague por ativos que não estejam prestando serviço ao consumidor ao tomador dos serviços da utilização de uma entrada de linha na subestação Brasília Leste pela Enel Goiás de forma a avaliar a possibilidade da utilização de uma entrada de linha existente na subestação Brasília Leste pela Enel Goiás inicialmente designada pela SEBD faz importante de início permear alguns conceitos que regulam o acesso às demais instalações de transmissão conforme artigo 4b parágrafo 1º da resolução normativa 68 de 2004 a remuneração de entrada de linha em nível de tensão abaixo de 230 KV é realizado via encargo de conexão estabelecido no CCT a ser pago exclusivamente pelo acessante usuário da instalação adicionalmente o artigo 7º parágrafo 12 da resolução normativa 67 de 2004 impõe que a concessionária de distribuição somente terá direito ao reconhecimento tarifário das entradas de linha que efetivamente estão sendo utilizadas é exatamente esse conceito que eu me referi há pouco nesse sentido e conforme situação atual onde a SEBD distribuição declarou expressamente que utilizará apenas 4 das 6 entradas de linha definidos no CCT firmado com a VSB para acesso na subestação Brasília Leste em 138 KV verifica-se portanto que a SEBD está arcando com o pagamento dos encargos de conexão de duas entradas de linha sem o reconhecimento tarifário e conforme manifestação do doutor César Dutra o custo mensal dessas duas entradas de linha é da ordem de 20 mil reais posto isto em que pese a posição contrária da VSB para a utilização pela Enel Goiás de uma das duas entradas de linha excedentes em 138 KV na subestação Brasília Leste destinada para a SEB distribuição não haverá prejuízo para a VSB tendo em vista que a remuneração das seis entradas de linha será mantida havendo apenas a mudança do pagamento do pagante de uma entrada de linha em questão por outro lado como bem pontuou a SRT na nota técnica 21 a partir da utilização da entrada de linha pela Enel Goiás haverá redução de duas para uma entrada de linha cujo pagamento de encargos de conexão não terá o reconhecimento tarifário para a SEB distribuição é portanto incontroverso que atender ao pleito da Enel Goiás para a utilização de uma das seis entradas de linha em 138 KV na subestação Brasília Leste atualmente disponível para a SEB D demonstra-se como o arranjo mais econômico e sem nenhum prejuízo para nenhuma das partes somado a isso encontra-se também um fato relevante e que corrobora com o encaminhamento acima descrito a portaria MME 276 de 2013 que tinha determinado a adoção do critério de confiabilidade N-2 para suprimento de energia elétrica à Brasília nos serviços públicos de transmissão e distribuição de energia elétrica tendo em vista a deliberação do comitê de monitoramento do setor elétrico foi revogada pela portaria MME 366 de 2019 por fim é importante destacar que a mudança de pagante de uma das entradas de linha em 138 KV na subestação Brasília Leste somente se efetivará após os CCT contrato de conexão ao sistema de transmissão da SEB distribuição e da Enel Goiás forem aditivados de forma a contemplar a representar tal situação devendo a VSB transmissora responsável pela instalação informar a superintendência de gestão tarifária a SGT quando houver esta alteração de forma a permitir a operacionalização desta mudança no reajuste anual das transmissoras e também por óbvio alocar adequadamente o pagamento dos encargos de conexão para os consumidores de Brasília e para os consumidores do Estado de Goiás concluída a parte de fundamentação senhores diretores passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e do que consta do processo 48.500 0064 04 de 2018 voto primeiro por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela SEB distribuição em face do despacho 199 de 2019 2 declarar por exaurimento da finalidade a perda de objeto do pedido de medida cautelar apresentado pela SEB com fulcro no artigo 52 da lei 9.784 de 99 artigo 14 caput da norma de organização ANEEL 01 com redação dada pelo anexo da resolução normativa 273 de 2007 autorizar a utilização de uma das seis entradas de linha em 138 KV da subestação Brasília Leste pela ENEL Goiás atualmente entradas de linha atualmente destinada à SEB distribuição a partir da data prevista para entrada em operação do contrato de conexão ao sistema de transmissão CCT a ser firmado entre a ENEL Goiás e a Vale do São Bartolomeu transmissora de energia quando cessará apenas neste momento a responsabilidade e remuneração da SEB distribuição quanto ao encargo de conexão correspondente a esta entrada de linha e por fim determinar que a VSB informe a ANEEL especificamente a Superintendência de Gestão Tarifária quando forem realizadas as correspondentes mudanças nos contratos de conexão da transmissão da ENEL Goiás e da SEB distribuidora e aqui senhores diretores concluo o meu voto portanto em discussão a matéria vou parabenizá-lo aqui pelo voto e assim eu acho que o princípio que pauta o plano de fundo desse voto é o equilíbrio ou seja eu acho que é uma discussão que foi muito bem enfrentada eu também entendo assim é de responsabilidade da SEB a remuneração das seis entradas de linha em que pese a empresa só esteja usando quatro pelos motivos que foram apresentados no voto e fica duas ativos sendo remunerados sem uso e agora você consegue diante do encaminhamento dessa proposição de voto atenuar um pouco essa questão dentro do equilíbrio então uma entrada de linha vai ser usada e vai ser remunerada pela ENEL Goiás assim minimiza um pouco a questão da SEB de Brasília e eu não vejo sentido algum também tendo duas entradas de linha disponíveis exigir que se construa uma terceira para que a SEB remunera em duas e a ENEL Goiás construa a terceira não por isso que eu digo que o voto se falta no equilíbrio observando a regulamentação setorial e entendo que é o encaminhamento mais razoável para esse tema Obrigado senhor diretor geral Em votação Eu acompanho o voto do diretor Sandoval Também voto com o relator Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e numérico negar o aprovimento do recurso administrativo interposto pela SEB em face do despacho 199 de 2019 decidiu declarar pelo por exaurimento da finalidade a perda de objeto pedido de medida cautelar apresentado pela SEB decidiu autorizar a utilização de uma das seis entradas de linha em 138 na subestação Brasília Leste pela ANEL distribuidora Goiás atualmente destinada à SEB D a partir da data prevista para entrada e operação do contrato de conexão do sistema de transmissão CCT a ser firmado entre a ANEL Goiás e a Vale do São Bartolomeu transmissora de energia quando cessará a responsabilidade então e remuneração da SEB quanto a encarga de conexão correspondente a centrada de linha e por fim determinar a Vale do São Bartolomeu transmissora informe a ANEL quando forem realizadas as correspondentes mudanças no CCT da ANU Goiás e da SEB D próximo processo item 18 da pauta processo destacado do bloco processo 48500 006740 barra 2011 traço 14 assunto pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela ação ROC energética SEAR em face do despacho número 682 barra 2020 quem deferiu o requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas à postergação do pagamento da totalidade dos encargos do contrato de uso do sistema de transmissão custo número 15 de 2016 referentes ao ciclo tarifário 2016 traço 2017 para após a entrada em operação comercial da usina hidrelétrica o HES São Roque e deu outras providências diretor relator Juro César Rezende Ferraz e informo que é pedido de sustentação oral para este item na sétima reunião pública ordinária da diretoria ocorrida em 10 de março de 2020 a diretoria da ANEL decidiu indeferir o requerimento administrativo interposto pela São Roque energética com vistas a postergação do pagamento da totalidade dos encargos do custo número 15 de 2016 referentes ao ciclo tarifário 16 17 para após a entrada de uma operação comercial da usina hidrelétrica São Roque essa decisão foi consubstanciada no despacho 682 de 10 de março de 20 no voto condutor que levou essa decisão o relator registrou o histórico de eventos relacionados ao custo número 15 de 16 que remonta o ano de 2016 e tem relação com questões paralelas relacionadas ao atraso na implantação da UHE São Roque em 25 de março de 2020 tempestivamente mediante carta sem número a São Roque apresentou pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo em face do despacho 682 de 20 por meio do despacho 901 de 30 de março de 2020 o diretor geral negou provimento ao pedido de efeito suspensivo apresentado em 6 de abril de 2020 mediante sorteio o processo foi distribuído à minha relatoria por meio do memorando 104 de 9 de abril de 2020 foi solicitada a manifestação da SRT acerca das razões recursais em 14 de maio de 2020 por meio da carta 0128 o ONS notificou a São Roque Energética a respeito da rescisão do custo número 15 de 16 em razão da não apresentação de garantias financeiras na mesma carta o ONS explicou que em respeito a liminar judicial proferida em 15 de abril de 2020 pela segunda vara cível da sessão judiciária do Distrito Federal em favor da São Roque estaria suspensa a exigibilidade da cobrança dos encargos de uso sistema de transmissão referentes ao período entre junho e novembro de 2016 esse período é anterior à suspensão do custo bem como a aplicação do disposto nos parágrafos sexto e sétimo do artigo quinto da resolução normativa 666 de 2015 referente à cobrança dos EUST referentes aos três anos subsequentes à rescisão sem prejuízo às demais obrigações previstas no referido custe em 5 de junho de 2020 por meio da carta 149 o ONS ratificou a decisão de rescisão do custe número 15 de 2016 em razão da não apresentação de garantias financeiras exigidas em 16 de junho de 2020 por meio da carta 0045 a São Roque energética solicitou que a ANEL procedesse a revisão da decisão do ANS de rescindir unilateralmente o custe número 15 de 16 independentemente do aporte de garantias financeiras em cumprimento à decisão judicial em 9 de julho de 2020 a SRT emitiu a nota técnica número 70 na qual recomendou o não provimento do pedido de reconsideração apresentado pela São Roque no sentido de que seja mantido integralmente o disposto no despacho 682 de 2020 esse é o relatório temos uma sustentação oral para este item pelo representante da São Roque energética o senhor José Antunes Sobrinho por favor pessoal da técnica coloque o vídeo senhores diretores bom dia eu venho aqui em nome da São Roque encarecer a atenção e a consideração de vocês ao pleito que está sendo apresentado hoje e que diz respeito ao contrato de custe da São Roque e o pagamento dos encargos vencidos correspondentes depois de muita luta envolvendo recursos apreciáveis finalmente nós chegamos a um ponto em que se resuma de forma clara e concreta a possibilidade de retomar e finalizar a implantação do empreendimento vou permitir fazer um rápido retrospecto essa usina na qual nós já investimos mais de 600 milhões sendo que 40% desses 600 milhões são de recursos próprios acionistas ela está com 80% das obras implantadas e quando concluída além da geração do próprio eixo por se tratar do grande reservatório de regularização da cascata ela vai propiciar considerável incremento na geração das usinas ajuzantes como Garibaldi Campos Novos Machadinho Itá e Forte Chapecó juntas essas usinas somam algo mais que 4500 MW instalados é há muito que a gente vem buscando uma solução para a continuidade da obra depois que o grupo Ingevix assinou o acordo de leniência com a AGU e com a CGU o humor do mercado e dos investidores mudou completamente e além disso alguns outros fatos contribuíram para que isso acontecesse primeiro nós participamos do leilão A-6 no qual nós vendemos 60 MW médios de energia no ACR e aliás recentemente aportamos as garantias de fiar cumprimento que nos permitirá a assinatura dos PPAs além disso em longa negociação com o BNDES e o BRD foram estabelecidas novas bases muito mais aderentes ao atual cenário de juros para o saldo devedor do financiamento além disso novas carências para amortização tanto do juros quanto do principal foram concedidas e principalmente a amortização foi estendida até o final do período de concessão e vai se dar de uma forma customizada ou seja nos primeiros anos de operação do projeto o percentual de amortização é pequeno e vai crescendo ao longo do tempo até o final da concessão esses fatos como disse eles reacenderam o interesse dos investidores tanto é que há poucos dias no dia 30 nós recebemos uma proposta vinculante que nós aceitamos de um grupo interessado em assumir o controle da ação roca energética esse grupo ele em paralelo ele já está negociando com os bancos apresentando formalizando seu cadastro apresentando as garantias para a conclusão do projeto ou melhor para assumir a dívida do financiamento há uma condição diferente importante e diferente em relação às demais negociações que vinha acontecendo até então esse grupo ele não está pedindo novo financiamento nem complementação do financiamento existente ele vai concluir a obra com recursos próprios então praticamente nós estamos com tudo equacionado para que a usina possa entrar para que possamos retomar as obras e com isso a usina entrar em operação num prazo máximo de um ano e meio agora resta solucionar a questão do contrato de acesso ao sistema e o pagamento dos encargos que já é incorrido a São Roque não se furta a pagar esses encargos logicamente apenas o que nós necessitamos é uma adesão ao esforço que todas as partes aliás estão fazendo para retomar o projeto concedendo-nos condições suportáveis para superar esse que aparentemente é o último entrave a ser superado e nesse sentido o que nós estamos propondo é primeiro que seja suspenso o custe até o começo dos testes das unidades geradoras o que está previsto para julho de 2022 e que o pagamento dos valores pendentes possa se dar a partir da entrada em operação comercial no empreendimento também previsto para 2022 final de agosto eu agradeço a atenção de vocês obrigado agradecemos a manifestação do representante da empresa da São Roque e passamos a palavra para o procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator muito obrigado ao representante da São Roque pela sustentação não fomos consultados especificamente a respeito do pleito também não vejo qualquer necessidade já há uma decisão da diretoria da ANEL negando o pedido e agora está em sede de pedido de reconsideração apesar de não haver essa manifestação nós não conseguimos visualizar um amparo regulatório para o pleito formulado bom então passo a fundamentação a exceção do pedido de efeito suspensivo já julgado conforme registrado no relatório o mérito do pedido de reconsideração apresentado pela São Roque em face do despacho 682 2020 foi o seguinte no mérito seja dado provimento o pedido de reconsideração para a determinar nova instrução do processo administrativo considerando os fatos novos com a consequente b postergação de vigência do curso número 15 de 2016 para a data de entrada em operação comercial ou c acolhimento da proposta de parcelamento de valores hora apresentado então esse é o pleito nota-se que a alegação fundamental do pleito é a existência de fatos novos após a conclusão da instrução processual que resultou na publicação do despacho número 682 de 2020 o que justificaria a necessidade de uma nova análise por parte da diretoria tais fatos novos seriam a homologação e adjudicação do resultado do leilão número 4 de 2009 em favor da São Roque que ocorreu em 17 de fevereiro de 2020 nesse leilão a São Roque voltou a comercializar em um certame regulado a energia proveniente da UHA São Roque que já tinha sido contratada e depois descontratada b assinatura de acordo de leniência celebrado entre o grupo EGVX e a AGU e CGU em novembro de 2019 e esse acordo teria propiciado ao grupo novamente acesso ao mercado financeiro e de crédito e se encontrava-se em estágio avançado uma negociação com a companhia norueguesa Arctic Securities para o aporte de 90 milhões de dólares ao projeto prevendo seu fechamento em período próximo em sua manifestação sobre pedido de reconsideração a SRT ponderou que os eventos citados não corresponderiam aos fatos então entre aspas conforme destacado no voto que instruiu o despacho 901 de 2020 os alegados fatos não foram apresentados perdão não seriam novos por já terem sido apresentados durante a sustentação oral efetuada pela interessada no dia 10 de março durante a deliberação do item 27 da 7ª RPO da ANEL e antes da decisão administrativa proferida pela diretoria e que resultou na publicação do despacho 1082 assim os alegados fatos já foram considerados pela diretoria em sua decisão que o objeto do pedido de reconsideração ora em análise fecho aspas corrobore-se com a manifestação da SRT pois os eventos apresentados eram todos conhecidos e foram inclusive mencionados na decisão objeto do pedido de reconsideração assim não há fatos novos em relação aos já conhecidos à época antes de passar as demais alegações recorda-se a situação do custo da OHE São Roque a pendência de pagamento do EUS no período entre 2 de junho de 2016 início do período de contratação do custo e 6 de dezembro de 2016 data em que houve suspensão desse custo pela diretoria da ANEL até a apreciação de um pedido de postergação do pagamento da totalidade dos encargos do custo número 15 de 2016 referentes ao ciclo tarifário 16-17 para após a entrada em operação comercial da usina hidrelétrica São Roque essa situação se alterou a partir de março de 2020 quando foi indeferido o pedido que motivou essa suspensão retomado o custo as obrigações foram restabelecidas tanto quanto ao passado como dali em diante a São Roque alegou que não seria razoável promover a cobrança dos encargos do custo 15-16 neste momento tanto dos valores passados quanto eventualmente futuros uma vez que os titulares da UHE ainda não haviam recebido aporte de recursos para concluir a usina o que estava previsto para ocorrer em março de 2020 com previsão para a retomada das obras em maio de 2020 quando seria restabelecido o cronograma de obras de acordo com a gente o artigo 5º para o 3º da resolução normativa 666 de 15 estabeleceria relação entre a data de contratação do custo e a data de operação no ato de outorga a resolução normativa 666 regulamenta a contratação e uso do sistema de transmissão e realmente o dispositivo mencionado faz relação entre o custo e o ato de outorga contudo a SRT destaca que a relação existente restringe-se às condicionantes com o intuito de preservar o sistema de transmissão nos seguintes pontos 1. garantir que a potência injetável da usina não seja superior à disponibilidade do sistema de transmissão contratado 2. garantir que as transmissoras serão remuneradas pela disponibilidade de suas instalações ao longo de toda outorga do gerador e 3. garantir que os geradores não injetem energia no sistema de transmissão antes do início de vigência dos seus custos para deixar claro é importante citar dispositivos presentes no artigo 5º da resolução normativa 666 de 15 e aqui eu destaco o parágrafo 3º do artigo 5º as datas para a contratação do uso que constarão nos custos celebrados por usuários de que trata o CAPT deverão compreender o período de testes do usuário e não poderão ser posteriores àquelas estabelecidas no ato de outorga caso não houvesse tal restrição o gerador poderia começar a injetar energia no sistema de transmissão sem que houvesse disponibilidade para tanto e sem arcar com os encargos relativos a seu uso ambas condições contratadas com os usuários por meio de celebração de custos a motivação do regulamento nesse sentido é de preservar a disponibilidade e a adequada alocação dos custos do sistema de transmissão é possível por exemplo que geradores iniciem o pagamento dos encargos de uso do sistema de transmissão antes de iniciarem sua operação comercial pois o sistema está disponível na data contratada o contrário no entanto não é permitido assim inexiste a vinculação que a recorrente tenta demonstrar pois a regra estabelece que o custe não pode ser posterior a injeção de energia prevista no ato de outorga não fazendo nenhuma restrição quando ocorre o oposto além disso a São Roque adota como premissa a tese de que a revenda da energia no projeto do leilão acaba por deslocar naturalmente o cronograma da outorga discorrendo longamente sobre essa tese contudo entendo que esse entendimento é equivocado a outorga da UHS é objeto de processo em aberto referente a sua cassação iniciada em 2017 isso por descumprimento do cronograma de implantação no período a energia da usina foi descontratada e sua participação com sucesso em novo leilão por si só não tem um condão de alterar essa situação prova disso é que o processo de revogação ainda não foi arquivado mas independente disso é importante destacar que o ambiente de comercialização de energia tem contratação distinta daquela do ambiente de uso do sistema de transmissão a independência entre contratos de compra e venda de energia e os contratos relacionados com acesso ao sistema de transmissão e distribuição é estabelecido no artigo 9 da lei 9.648 de 96 portanto além de não atender ao disposto na lei 9.648 de 98 perdão 96 a aludida vinculação comercialização autorga custe também não deve ocorrer uma vez que a celebração do custe e o início de vigência podem acarretar consequências para todos os usuários do sistema de transmissão nesse sentido para impedir que os demais usuários do sistema de transmissão sejam prejudicados por uma postergação do início de vigência de custe de determinado usuário a resolução normativa 666 no seu artigo 9 estabelece as condições para a postergação conforme repisado ao longo de diversas análises já realizadas sobre o assunto a UHS no âmbito do custe 15 de 2016 não atende aos requisitos para a postergação sobretudo por ter demandado investimentos referentes à expansão da rede básica para o seu acesso esses investimentos por sua vez são rateados por todos os usuários do sistema de transmissão e o não pagamento dos encargos de uso por parte da UHS implica necessariamente que os demais usuários estão arcando com esse custo a mais em suas tarifas não estamos aqui dizendo que diante do atraso da implantação do empreendimento o empreendedor seja obrigado a permanecer indefinidamente com o custe nas mesmas condições contudo a redução de montantes contratados ou a rescisão do custe é sujeita a regras estabelecidas no próprio contrato e na regulamentação outra alegação apresentada no pedido de reconsideração é que haveria excludente responsabilidade para o atraso da implantação da UHS essa mesma alegação já havia sido aventada antes da decisão objeto do recurso já tendo sido então refutada a ANEL por meio do despacho 3970 de 15 de dezembro de 2015 aprovou a revisão dos marcos cronogramas físicos de implantação da UHS reconhecendo seis meses de excludente responsabilidade o que deslocou o marco de início de operação comercial da primeira unidade geradora da usina de primeiro de janeiro de 2016 para primeiro de julho de 2016 isso ocorreu mais de dois meses antes da celebração do custo número 15 de 2016 isso em 4 de março daquele ano e contratou o uso do sistema de transmissão a partir de 2 de junho de 2016 ou seja os efeitos do excludente de responsabilidade já foram considerados na celebração do custo número 15 de 16 e estão refletidos na data de início de vigência pactuada nesse contrato a São Roque Energética ainda alegou que a revogação do custo número 15 de 16 ensejaria a liberação do seu ponto de conexão à rede básica o que seria desproporcional considerando que a referida do HE teria 88% de suas obras já concluídas de acordo com a gente a perda do ponto de conexão seria contrária aos princípios da eficiência de objetividade no atendimento ao interesse público e adequação entre meios e fins conforme dispõe o artigo 2º capte e incisos 3 e 6 da lei 9784 sobre esse ponto a SRT esclareceu com o que eu concordo que a garantia do ponto de conexão ao sistema de transmissão ocorre por meio da celebração do custo e dos pagamentos dos encargos correspondentes de acordo com o previsto no contrato não seria razoável portanto inclusive em respeito ao mencionado princípio da objetividade do atendimento do interesse público bem como da isonomia prorrogar a vigência do custo somente para garantir o ponto de conexão de determinado usuário sem o respectivo pagamento dos encargos de uso correspondentes o que acabaria por transferir o pagamento desses encargos dos demais usuários do sistema de transmissão por meio do aumento de tarifa de uso ademais a própria recorrente alega que não haveria interessados no mesmo ponto de acesso ou ponto de conexão para justificar uma suposta inexistência de prejuízos a terceiros pela postergação do custo ora nessa hipótese de não haver outros interessados igualmente não haveria problema para a interessada retomar o ponto de acesso no futuro mediante a assinatura de novo custo mesmo que o pagamento dos encargos pudesse ser realizado pela OHE São Roque retroativamente após a entrada em operação do empreendimento o que depende do sucesso na implantação do empreendimento problema que ainda não está totalmente equacionado isso significaria que os demais acessantes da rede básica estariam financiando os pagamentos da São Roque o que entendo não ser adequado outra alegação da São Roque foi a suposta existência de precedentes de postergação do início de vigência do custo para situações semelhantes da OHE São Roque a alegação foi afastada pela SRT em suma a única situação aceita para postergação do custo é a situação em que é reconhecida a existência de excludente responsabilidade em favor do usuário por fato que tenha causado atraso na possibilidade do uso do sistema e que tenha ocorrido após a assinatura não é o caso da OHE São Roque por fim a São Roque energética propõe uma forma de parcelamento dos encargos devidos entre junho e novembro de 16 e a postergação do início de vigência do referido contrato até o início da operação em teste da OHE São Roque observando o cronograma atualizado em razão da venda de energia no leilão A-6 de 2019 a proposta do agente em resumo sugere o pagamento parcelado dos encargos passados para então reapresentar o mesmo pleito de postergação de vigência do custo até a entrada em operação comercial da OHE São Roque Reitera-se que a situação de manter as condições contratuais estabelecidas no CUSH 15 de 2016 sem a contrapartida de pagamento com o comitante do EUST é utilizar-se dos recursos dos acessantes da rede básica para financiar as obrigações da São Roque situação não prevista na regulamentação Finalmente destaca-se que a solicitação apresentada mais recentemente pela São Roque em qual a interessada apresenta pedido de intervenção da ANEL no sentido de revisar decisão do ONS de rescindir unilateralmente o custo número 15 de 2016 por descumprimento da obrigação de aporte de garantias financeiras Em resumo pelo que consta nos documentos que foram juntados ao processo a São Roque obteve decisão judicial liminar que suspendeu a cobrança do EUST da OHE São Roque até a decisão do mérito na esfera judicial ou até a entrada em operação da usina O ONS por entender que tal decisão judicial não abrange outras obrigações do custo que não o pagamento do EUST como por exemplo a obrigação de aporte de garantias financeiras exigiu que a São Roque apresentasse essas garantias financeiras isso não ocorreu o que motivou a rescisão unilateral do custo pelo ONS nesse sentido trata-se de questão que excede o objeto tratado no despacho número 682 objeto do pedido de reconsideração distribuído a essa relatoria além de ser intempestivo do ponto de vista da peça recursal hora em análise para o devido encaminhamento desse pleito proponho que a SRT instrua processo específico para avaliação e emissão de decisão sobre esse assunto assim passo para o dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48.500.006740 barra 2011 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela São Roque Energética em face do despacho número 682 de 2020 e voto também por determinar que a SRT instrua processo específico para avaliação e emissão de decisão sobre o pleito referente à rescisão unilateral do custo número 15 de 2016 apresentado na carta 0045 de 16 de junho de 2020 é o voto diretores e só para complementar em contato com a SRT o Leonardo o superintendente já me disse que esse processo já começou a ser analisado então já está em andamento essa determinação aqui do item 2 do dispositivo então em discussão a matéria doutor Júlio só uma dúvida que eu tive aí na leitura do voto na realidade o agente ele tem um débito e aí eu me recordo bastante desse processo porque ele em algum momento ele parou de pagar o custe a obra estava atrasada e a ONS muito lá atrás decidiu não rescindir o custe e depois de fato a empresa passou a não pagar mais o custe em algum momento o custe foi rescindido e agora imagino que esteja agora um pedido de reconsideração pela sustentação oral do representante da empresa colocou-se um ponto que eu não consegui compreender a dívida que existe hoje a empresa se propõe a pagá-la de forma parcelada ou seja os credores receberiam só que só que em forma parcelada e a empresa só propõe a pagar isso e quando entra em operação comercial é isso mesmo sim esse é mais ou menos isso na verdade houve uma uma suspensão da exigência do pagamento referente aquele período que vai de 2 de junho até 6 de dezembro de 16 e isso na decisão que foi tomada em março foi resolvido da seguinte forma não foi aceito o argumento da OHS São Roque e ela a partir dali deveria realizar o pagamento deste período o que aconteceu de lá pra cá houve uma uma rescisão pelo ONS de forma unilateral pelo fato de a OHS São Roque não ter feito o aporte de garantias e aí que é o processo que está à parte que a SRT ainda vai analisar o que tem que ser analisado é se deveria ou não ter havido essa rescisão pelo fato não tem a ver com o pagamento mas com o fato de não ter sido feito o aporte de garantia financeira então o que o ONS alegou é que bom tudo bem você não precisa fazer o pagamento está suspenso isso pela decisão judicial que existe mas você deveria manter todas as garantias financeiras ativas e ao não fazer isso o ONS fez a rescisão unilateral então isso é o que vai ser tratado a parte não tem a ver com o recurso que a gente está tratando aqui o que a gente está tratando aqui é realmente o pedido os pedidos que haviam sido feitos de não pagamento ou pagamento a posteriori desses montantes referentes àquele pedido referente àquele período de junho a dezembro de 2016 no item 15 do voto diretor sandoval tem uma explicação rápida sobre isso tá e uma outra coisa considerando que os credores do da empresa o sistema interligado vamos dizer assim os transmissores que recebem lá uma parte da do pagamento do uso na realidade não do uso porque ele não está sendo ele não está funcionando mas receberiam pela disponibilização das instalações esse valor nós temos esse valor em termos de montantes não tem um valor aqui de pronto não mas os credores não são as transmissoras são os demais usuários do sistema como não como havia uma decisão que permitiu não pagamento isso foi feito o pagamento para as transmissoras pelos outros usuários do sistema então o pagamento que a São Roque vier a fazer no futuro ele vai para os outros usuários que pagaram a mais que pagaram a mais aí quem são esses outros usuários como os geradores tem tarifa pré-estabelecida e fixa esses outros usuários são do segmento consumo são as distribuidoras e os consumidores livres que tem custo celebrado então os demais usuários do segmento consumo são os credores da São Roque nesses valores tá e aí no limite se o que nós estamos fazendo aqui a empresa ela o custe dela seria rescindido essa dívida ela vai vai existir porque a empresa em princípio não iria não vai pagar ou vai pagar em um segundo momento aí de uma execução e tudo mais e o ponto lá de fato não pode ficar reservado para ela porque ela não está pagando pela disponibilização lá do ponto eu estou fazendo essas considerações aqui porque como foi falado aí de fato há um termo de intimação lavrado para essa empresa a empresa já está aí com próximo de 90% das suas obras concluídas e vendeu energia em um dos leilões aí no A-4 então eu apenas tentando verificar até em que ponto esses processos se correlacionam uma vez que como o empreendimento está muito próximo de ser concluído é importante ter uma uma decisão de equilíbrio que coteje todos esses aspectos com relação ao processo mas de fato eu entendo que está bem circunscrito a análise aqui trazida por você Júlio só uma observação essa decisão aqui ela não tem relação com essa rescisão que o ENS fez a decisão aqui ela manteria o custe com a obrigação do pagamento o que aconteceu referente a essa rescisão foi o que eu havia comentado de não ter sido mantida as obrigações referentes às garantias financeiras então foi por isso que houve a rescisão e como hoje há uma decisão judicial liminar que suspende a cobrança desses encargos da OHA até que tem uma decisão no mérito na esfera judicial ou até a entrada em operação comercial dessa usina essa decisão judicial versus a interpretação que o ENS deu de que poderia se rescindir o contrato dado não ter seguido a obrigação de apostas de garantia é que vai ser tratado num processo à parte o processo aqui era de se ele poderia não pagar se existia um eventual excludente que levaria uma redução no montante a pagar isso é o que estava sendo discutido nesse processo aqui a questão da rescisão é um novo processo uma nova avaliação que a CRT já está fazendo ok Júlio obrigado então em votação acompanhe o relator solicito vistas do presente processo então vista do processo para o diretor Sandoval e como esse era o último item da pauta da reunião de hoje portanto eu declaro encerrada a 26ª reunião o clube coordinário da diretoria da ANEL de 2020 obrigado a todos que nos acompanham até agora pedimos desculpa pelos problemas técnicos que tivemos durante a transmissão mas todos superados as sustentações orais conseguiram ser promovidas portanto boa tarde a todos doza o o o o o Obrigado.